Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui quem fala é Iral. Pra quem tá chegando agora no canal, ainda não conhece, eu tô sempre trazendo aqui fabricantes incríveis pra vocês. E eu tô dessa vez, gente, aqui no Altas Horas, em Santa Cruz do Capivaribe, aqui em Pernambuco, tá certo? E vim trazer pra vocês mais parcerias aqui incríveis, super de confiança, dessa vez uma nova parceria. Porém, já conheço eles, tá, gente? Então, pode comprar sem medo. Eles ficam aqui, gente, é bem facinho. Pra quem vem pela lateral aqui, ó, ali do lado de cá é o Moda Center, tá? Então, o novo polo que abriu agora. Aqui desse lado, quem vai entrar, justamente, vai ter que passar por aqui, que tem o estacionamento dos ônibus. E fica aqui na Rua INE, tá? No box 157. Deixa eu mostrar o endereço aqui pra vocês. Eu tô falando da Equilíbrio Moda Fitness, gente. Pra vocês que tá procurando Moda Fitness, deixa eu já mostrar aqui o contato. Bem direitinho, ó. Eles ficam aqui no Altas Horas, né? O TILER, Rua INE, box 157. E aqui tem um cartãozinho, tá, meus amores? Com o contato, tudo direitinho pra vocês solicitar catálogo. E também fazer o pedido, tá bom? Gente, tem o Instagram também, pra vocês aproveitarem e seguirem eles lá também. Então, aproveita, já segue. Pessoal, eles enviam pra todo o Brasil, tá? Através de excursões, transportadora e também correio, gente. Vê que legal, né? Então, pra vocês que tá correndo aí atrás de fabricantes que enviam correio, eles enviam pra vocês a partir de apenas 10 peças. E isso é o que é o mais incrível, né? Porque aqui tem peças a partir de 10 reais, meus amores. Se vocês quiserem, já faz um pedido aí, ó, de 100 reais, né? Porque, no caso, são 10 peças. Se vocês comprar no valor de 10, é claro, aí daria 100 reais. Já dá pra vocês conhecer, né? Também eles, já pra vocês terem aquela confiança. Que eu tenho certeza que vocês podem comprar, que vocês não vão se arrepender. Aí, peças a partir de 10 reais, tá? Vamos conhecer aqui os modelinhos aqui de moda fitness que eles trabalham. No tamanho M e G. Eles trabalham tanto com cropped, minha gente, como também, assim, com shorts, né? Assim, tem conjuntos também, ó. Shorts sai ali, deixa eu mostrar aqui desse lado pra vocês. Então, vamos começar por esses cropped, meus amores, ó. Que são no valor de 10 reais, ó. Tem ele, assim, com a alcinha mais larga, tá certo? Aí, tem ele liso, tem ele estampado. Lembrando, gente, que o tecido, minha gente do céu, como é grosso. E o melhor de tudo, eles são forrados na parte de cima. Todo em um forrado. Então, ele não marca, né, na parte da frente. Porque eles são todo forrado. E em si, ele já é grosso o tecido, gente. É um suplex bem grosso mesmo, sabe? Mas ele não é um grosso de deixar quente. É um grosso de ficar bem encorpado e bem firme. Tá bom? 10 reais, gente. Muito barato, né? Tem esse aqui também, ó, de alcinha. Pra quem gosta, assim, ele mais de alcinha, ó. Como tá lindo esse daqui. Tem um detalhezinho aqui, ó. Pra ficar bem bonito na parte do busto, né? E atrás ele é assim. Também fica 10 reais esse modelo. Tem ele liso e também tem ele estampado, viu? Olha aqui o short que eles trabalham também, gente. Tipo, 12 reais apenas. Quando eu digo pra vocês que são bem baratinhos. Realmente é incrível. 12 reais apenas o short. E aí tem eles assim no estampado. Tem ele assim também no liso. Pra quem prefere nesse outro modelinho. Ó, estampado aqui também. Nesse mesmo modelo desse aqui, ó. Também tem ele estampado, tá? Pessoal, vocês solicitem um catálogo. Que no catálogo vai tá tudo pra vocês. Tem também essas camisetas, ó. Como tão lindas por 10 reais, minha gente. Essas aqui tem várias cores dela também. Tá bom? E aquele short saia que é incrível, minha gente. Fica super lindo esses modelinhos. 12 reais apenas. Esses modelinhos aqui de short saia. Agora deixa eu mostrar também, meus amores, pra vocês. Ó, mais modelinhos aqui de short. Tá bom? Esse aqui já é outro modelinho, tá? Olha que lindo, gente. Esse aqui é short saia, ó. Que lindo que tá esse daqui. Aí tem, pessoal. É, os conjuntinhos que tem tanto ele assim com a camiseta regata, como ele assim com o cropped de alcinha. No caso, os conjuntinhos assim, ó. Com o cropped de alcinha. Ele fica no valor de 17 reais o conjunto, tá, gente? Então, gente. Sai a menos de 10 reais cada peça vocês comprando o conjunto. Então, vale muito a pena vocês comprarem o conjunto. É claro, né? Se vocês comprando a peça separada ou saia a 10 reais, vocês vão comprar aqui, vai sair bem menos, gente. 17 de reais é o quê? 8 reais e 50 cada peça. Ah, minha gente. Então, mas só saia esse valor se vocês compram o conjunto, tá bom? Se for separado, saia a 10 reais o short e o cropped. Então, saia 17 o conjunto. E tem ele no liso, também tem ele no estampado. Tá certo, minha gente? Aí tem esse daqui também, que é o camiseta regata. O regata fica quanto mesmo, amigo? 20 e... 22. 22 reais, gente. Olha, que legal. Esse também tem no liso, né? Liso também. Olha, minha gente. Tem uma malha dessa aqui que é bem gostosa, sabe? Bem fresquinha, mas não é fino. Mas fica bem gostosa a malha dela. Fica 22 reais. Tem ela no liso. E tem ela também no estampado. Lembrando que tem várias estampas, tá, gente? Eu tô mostrando só algumas ali pra vocês, ó. Mas aqui tem várias cores. Tem várias estampas também. Então, é só vocês falarem com ele. Solicitar bem direito em um catálogo que eles vão enviar. Vocês podem escolher. Tá, eu tenho certeza que vocês vão amar o atendimento deles, tá bom, meus amores? Não esquece, gente, de dizer que vieram através do canal. Seu fornecedor aqui com o Iral, porque isso ajuda bastante, né, minha gente? A trazer as novidades assim, baratinhas pra vocês, né? É claro, né? E tenho certeza que vocês amaram. Ó, tem ela aqui, ó, no liso também, né? O conjuntinho que sai a 17 reais com o próprio de de alça, tá certo? Tem várias estampas, como eu disse pra vocês. Ó, 17 reais apenas com preço promocional aí. Que tá incrível, né, minha gente? Então, ó, bem facilzinho. Logo aqui na lateral fica as vans, tá bom, meus amores? Fica também do lado de lá. Fica os ônibus. Então, é bem fácil de vocês encontrar. Vou deixar o contato deles na descrição do vídeo, tá certo? Pra vocês falarem com ele. Vou deixar o link do WhatsApp e o link também do Instagram, tá bom? Fica bem facilzinho. É só vocês clicarem. Lembrando que pra vocês solicitar catálogo é só pelo WhatsApp, tá bom, meus amores? Então, falem com ele que eles vão passar tudo direitinho. Então, é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, né, aqui da nova marca que eu vim trazer pra vocês. Que é super legal, com preços incríveis, de confiança, que é Equilíbrio Moda Fitness. Vocês vão falar com, ou com o Tassi, ou se não, minha gente, com o Francisco, tá? Eles vão enviar tudo pra vocês direitinho. É só vocês informarem a discussão. Eles enviam também correio, transportadora. Então, eu acho que vocês não querem mais nada, né, minha gente? Eu mesmo, particularmente, não perderia mais tempo. Já solicitaria já o catálogo, já pediria fazer o pedido também. Agora, o verão chegando, a gente tem que ter novidades aí. Pessoal tudo procurando aí, academia. Então, eu acho que é um investimento que vale muito a pena vocês falarem com ele e já pedir. Porque eu tenho certeza que é muita gente agora procurando moda fitness também, né? Então, é isso, meus amores. Já deixa o like, tá? Se inscreve aí no canal. Não esquece de dizer que vem através do canal Seu Fornecedor Aqui com Iral. Porque isso ajuda bastante a trazer as novidades, como eu disse pra vocês. E até a próxima, tá bom, meus amores? Tchau, tchau, gente! Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!